Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de direito penal. Quando a gente fala de network para advogados da área civil, que vão trabalhar com empresarial e afins, nós sempre dizemos, ah, você tem que procurar estar no local onde o seu cliente está. Para nós da área criminal, isso é muito complicado. Então nós temos que sim, traçar o cliente objetivo. Então meu cliente, ele tem tal idade, ele vai trabalhar em tal lugar, tem tal quantidade de renda, o crime que ele pratica, que eu pretendo trabalhar, é o crime tal, e eu tenho que descobrir onde esse cliente vai estar. Porém, você não vai conseguir frequentar os locais que o seu cliente frequenta. Então você vai buscar na internet ou nos jornais físicos o local onde o seu cliente lê. Então se você quer um cliente que costuma ler jornal e você vai ter que traçar esse objetivo, tente publicar alguma coisa no jornal. Da mesma forma se for em um site específico, se ele procura assuntos de uma forma expressa. Então busque publicar no local onde o seu cliente está. Um abraço, tchau.